As ações afirmativas são medidas, são políticas, são projetos que focalizam grupos sociais marginalizados, inferiorizados, na perspectiva da sua inserção na sociedade. Nesse sentido, as ações afirmativas são sempre focalizadas e, em geral, têm um caráter temporário. Elas podem ser de muito tipo, de natureza diferentes e podem também estar orientadas para o mundo do trabalho, para o mundo da educação, para o mundo da saúde. Entre nós, as ações afirmativas nos últimos anos provocavam um enorme debate associado à questão das políticas de cotas e, principalmente, de cotas para a universidade, de acesso à universidade, de negros, de indígenas, de pessoas com deficiência e outros sujeitos. E, na sociedade, fica uma enorme discussão, e a gente vê isso em todos os ambientes, se elas favorecem a democracia, se elas negam o mérito individual ou não negam o mérito individual. E esse debate foi tão grande que se levou, inclusive, a questionar a constitucionalidade dessas políticas. políticas. Mas o Supremo Tribunal Federal afirmou taxativamente que elas eram constitucionais. Eu acho que é importante as entrepresentes que as políticas de ação afirmativa nascem num contexto de um pensamento liberal, voltado para a igualdade de oportunidades e voltado para que os diferentes sujeitos que estão presentes numa sociedade possam estar representados em diferentes instâncias, sejam políticas, sejam acadêmicas, e elas favorecem principalmente o acesso. O acesso tem levado às universidades brasileiras, que apoiam essas políticas, a terem uma população muito mais diferenciada e muito mais adequada, ainda não totalmente adequada, à própria distribuição instituição demográfica do Brasil. Mas elas são um primeiro passo, porque elas favorecem o acesso. Mas se esse acesso não for acompanhado de uma série de medidas que permitam a permanência desses sujeitos na universidade e também que questionem a própria lógica da cultura universitária, fazendo com que ela incorpore referentes também vindos dessa pluralidade cultural, se ela não conseguir isso, ela fica na metade do caminho. Então, acho que elas têm de ser valorizadas, mas também têm de ser problematizadas na perspectiva da interculturalidade para que elas possam responder plenamente de uma democratização não só de acesso, mas epistemológica, cultural da universidade. A questão da branquitude é uma questão bastante recente na discussão sobre o problema das relações étnico-raciais e, concretamente, da interculturalidade. Sempre que se discutia relações étnico-raciais, está muito presente pensar a questão da cultura negra, das culturas negras, da cultura indígena, das culturas indígenas, das culturas regionais de um país, uma série de coisas. Mas a questão da identidade branca era completamente silenciada, não se tocava nesse tema. Parece que a identidade branca era o óbvio, o natural, tudo o demais era o diferente, mas a identidade branca era o natural. Ultimamente, acho que nos últimos 20, 30 anos principalmente, já vem havendo uma reflexão bastante forte sobre esse tema, de dizer que ser branco também é uma identidade e é uma identidade construída socialmente. O que significa ser branco na sociedade que a gente vive? O que significa ser branco no mundo ocidental? E é muito importante a gente perceber que o branco tem um lugar de privilégio dentro da sociedade que a gente vive. Privilégios que são simbólicos e que são também materiais. Nas relações sociais, ser branco é uma vantagem e, muitas vezes, um privilégio. Então, questionar a identidade branca é um componente fundamental nos processos interculturais. Não basta trabalhar o tema da cultura indígena ou da cultura negra, desses que teoricamente parecem diferentes. É importante que as pessoas que se identificam como, auto-identificam como brancas, reflitam sobre em que consiste ser branco na sociedade que a gente está vivendo. Que reconheçam o seu lugar de privilégio e, de alguma forma, tentam se desconstruir esse lugar de privilégio para poder ser capaz de construir relações mais igualitárias com de diferentes sujeitos étnico-raciais. A expressão colonialidade, e nós vamos ver um pouco depois também decolonialidade, elas estão muito relacionadas a um grupo de intelectuais que se agruparam em torno de um projeto chamado Modernidade-Colonialidade, que se desenvolveu, especialmente na América Latina, a partir dos anos 2000. Esse grupo de intelectuais, cientistas sociais, filósofos, linguistas, partem do ponto de vista de que a gente pode falar de que a modernidade teve dois momentos. outros. Eles defendem que existe um primeiro momento da modernidade que está relacionado com a invasão dos europeus na América. Isso seria a primeira modernidade. E a segunda modernidade seria já posterior e mais ampla. Mas eles defendem que a modernidade vem sempre atrelada à colonialidade. Quer dizer, modernidade e colonialidade são duas caras de uma mesma moeda. E o que eles se referem com isso? Eles querem dizer que não se trata, no caso da colonização, de uma mera questão jurídica e política, mas que, através dessa dominação jurídica e política, também tem uma dominação cultural epistemológica que incide sobre o imaginário de todos os sujeitos que foram colonizados. De tal maneira que a colonização pode terminar, quer dizer, já esses sujeitos colonizados já não pertencem mais a um país que é colônia, já é um país independente. Mas a colonialidade permanece, que essa introjeção do que tem valor, do que é verdadeiro, do que conta, do que é moderno, a partir de uma única matriz cultural. E, segundo esses autores, essa colonialidade não só persiste até hoje, como ela vem adquirindo novas formas. Ela também, por exemplo, os processos de globalização podem reforçar uma perspectiva da colonialidade. Então, é muito importante a gente ter presente isso para pensar, por exemplo, processos educacionais que sejam capazes de reconhecer essa colonialidade e de desconstruir esse processo que está sempre inferiorizando, está sempre considerando como não desejável ou não valorizado conhecimentos, valores, práticas que são oriundos de grupos sociais que foram inferiorizados pelos processos de colonização. Cultura. Essa é uma palavra, vamos dizer assim, por um lado, muito comum. Todos nós falamos de cultura o tempo todo. E, por outro lado, extremamente difícil de se definir. Teve um autor que tentou fazer um levantamento de definições de cultura e levantou mais de 200 definições de cultura. Então, eu não pretendo aqui abarcar isso. Mas eu gosto muito de um texto curto que tem o Roberto da Mata, que chama Você tem Cultura? E, nesse texto, ele distingue fundamentalmente duas perspectivas da cultura. A perspectiva do senso comum, isso que a gente diz, essa pessoa não tem cultura, essa outra pessoa tem cultura, que está muito mais referido. Por que ela tem cultura? Porque ela tem escolarização, ou então ela tem um refinamento de modos de comportamento que mais ou menos são hegemônicos naquela sociedade ou que são valorizados. Então, essas são as pessoas que têm cultura. É comum, às vezes, inclusive na escola, professores dizerem a esses alunos, eles vão fracassar na escola, porque onde eles vivem não tem cultura. Então, essa é a visão. A cultura, de alguma forma, está referida à cultura letrada, à cultura da estética, à alta cultura estética, à cultura muito mais ligada à escolarização. Mas, principalmente na antropologia, a cultura é o tema dos antropólogos. Os antropólogos trabalham a cultura de uma maneira muito diferente. A cultura são modos de vida, a cultura são maneiras de se situar na vida. A cultura é como os óculos através dos quais nós olhamos a realidade. A cultura cria redes de significado e redes de sentido. E, nesse sentido, todas as pessoas e todos os grupos sociais têm cultura. E, talvez, uma questão importante no mundo atual é que a gente reforçar que essas culturas são sempre dinâmicas. Elas estão sempre em processo contínuo de configuração, desconfiguração, reconfiguração. Não existe nenhum grupo cultural que tenha uma cultura estática. A cultura é sempre um processo dinâmico. Essa expressão do autonismo cultural é trabalhada por 12 autores que chamam Stefan Stower e a educadora portuguesa Luisa Portesão. Eles se baseiam numa afirmação do sociólogo português, Boaventura Sousa Santos, que fala que o mundo é um arco-íris de culturas. E, baseado nessa afirmação que o mundo é um arco-íris de culturas, eles fazem uma analogia. E dizem o seguinte, existem pessoas que são daltônicos e que não percebem as diferentes cores do arco-íris. Elas têm uma limitação nesse sentido de perceber a diversidade de cores do arco-íris. Fazendo uma analogia, existem também pessoas que não são capazes de perceber a pluralidade de culturas. Elas podem, inclusive, estar imersos numa sociedade com muita pluralidade de culturas, mas eles não percebem toda essa diferenciação cultural. Nesse sentido, eles falam do daltonismo cultural. Eles não são capazes de perceber essa diferenciação de todas as culturas. E é fundamental para trabalhar a interculturalidade desenvolver essa capacidade de observar e reconhecer o arco-íris das culturas para poder, de alguma forma, valorizar as diferentes manifestações que esse arco-íris apresenta. Então, é nesse sentido que esses autores falam do daltonismo cultural e dizem que uma das instituições onde esse daltonismo cultural está mais presente é a escola. E que todos os educadores deviam ter, de alguma forma, muito mais sensibilidade para perceber essas diferenças culturais que estão na sala de aula. Em pesquisas que eu tenho realizado, é muito comum a gente perguntar a uma professora como é que você trata as diferenças na sua sala de aula. Ela diz, não, não, aqui a gente não tem esse problema, são todos iguais. Então, as diferenças, de alguma forma, ficam silenciadas, elas ficam negadas, elas não são percebidas ou são percebidas como um problema. Então, trabalhar essa questão do daltonismo cultural é fundamental para os processos de educação intercultural. Esses dois termos, descolonização e decolonialidade, algumas vezes são utilizados como sinônimos. Tem pessoas que não fazem essa diferenciação. Tem outras pessoas que preferem um dos termos, a descolonização ou a decolonialidade. Mas eu acho que é importante a gente ter presente, nós já falamos sobre o grupo modernidade-colonialidade. Então, a gente tem que ter referido a esse grupo para entender essa diferenciação. Descolonização é visto como um processo político e jurídico. Os países que eram colônias deixaram de ser colônias. Houve uma descolonialização, tanto das colônias da América, como também das colônias da África, das colônias da Ásia. Houve um processo de descolonização. Mas lembrem que eu tinha falado que a descolonização vai acompanhada de uma colonialidade. Então, não necessariamente a descolonização vai acompanhada de uma decolonialidade. Quer dizer, em questionar a colonialidade dos processos que nós vivemos, onde nós introjetamos uma visão hegemônica de cultura, de saber o que vale na sociedade, o que é bom, o que é moderno e tudo o que não obedece a esse esquema, de alguma forma, é desvalorizado. Então, a decolonialidade está voltada para questionar a colonialidade e construir outro tipo de lógica, uma lógica muito mais plural dentro da sociedade em que a gente vive. Já a ecologia de saberes, essa é uma expressão utilizada muito pelo sociólogo português Boaventura Sousa Santos, e faz parte de uma série de conceitos que ele trabalha, como pode ser o pensamento pós-abissal, como pode ser a sociologia das ausências e das emergências. Mas a ecologia de saberes, concretamente, ela visa reconhecer que no mundo existe muito mais conhecimentos e saberes do que aqueles que são produzidos pela ciência moderna europeia, pelo saber científico. A gente muitas vezes só reconhece, só esse saber que está produzido dentro do que a gente chama da modernidade europeia e depois com a influência dos Estados Unidos também. Só esse saber é reconhecido como conhecimento, como conhecimento válido, como conhecimento sistemático, como conhecimento científico. Na ecologia de saberes, é importante você reconhecer a pluralidade de saberes que existem na sociedade. Os saberes sociais, os saberes tradicionais, os saberes que têm um legado histórico enorme de determinadas culturas. Mas é importante fazer dialogar, não é substituir um tipo de saber por outro tipo de saber, mas fazer dialogar o que a gente chama os saberes científicos ou conhecimento científico de tradição ocidental com esses saberes sociais, com esses saberes tradicionais que são produzidos por muitos grupos socioculturais no mundo inteiro, procurando que eles possam se reconhecer mutuamente, dialogar e construir juntos. Essa seria a perspectiva da ecologia de saberes. A educação intercultural tem também muitas maneiras de ser concebidas. Eu vou aqui me basear num conceito que nós construímos no grupo de pesquisa que eu coordeno sobre a educação intercultural. E esse conceito parte da afirmação de que a diferença é uma riqueza. Então, isso para mim é fundamental e quase que é o ponto mais importante. As diferenças não são um problema, as diferenças não são algo a ser superado. As desigualdades, sim, mas não as diferenças. Nós já vamos depois ver essa questão da desigualdade e da diferença. As diferenças são uma riqueza. O mundo, porque existem muitas diferenças no mundo, o mundo é extremamente rico. Mas a gente parte desse ponto de vista. Quer dizer, para fazer uma educação intercultural, você precisa primeiro partir da diferença como riqueza e promover processos sistemáticos de diálogo entre diferentes grupos socioculturais. onde esse reconhecimento da diferença seja um reconhecimento mútuo e esteja orientado a promover uma justiça. Não só a justiça social, mas como uma justiça cognitiva, uma justiça cultural, uma justiça econômica também. E também ele está, portanto, orientado à educação intercultural a articular processos que afirmam a igualdade com processos que afirmam a diferença. Articular a igualdade com a diferença é outro elemento fundamental da educação intercultural. Então, a educação intercultural é um processo. É um processo que valoriza as diferenças. É um processo que promove o diálogo. É um processo que está orientado para a construção da justiça. E é um processo que visa articular igualdade e diferença na construção de uma democracia onde os diferentes sujeitos e os diferentes saberes sejam reconhecidos. Essa é uma expressão que vem, quer dizer, uma ampliação do que muitos dos autores que a gente já mencionou, alguns do grupo Modernidade e Polonidade, falam do eurocentrismo. Mas eu acho que, hoje em dia, esse eurocentrismo é eurousacentrismo, porque, entre a perspectiva da ciência construída no mundo ocidental a partir da Europa, ela se expandiu pelo mundo inteiro e tem um dos seus lugares fundamentais de produção nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, a gente fala de usa-eurocentrismo ou eurousacentrismo. E visa isso, reconhecer que nós valorizamos uma tradição que, certamente, construiu muitas coisas importantes na sociedade, na modernidade europeia, o conhecimento científico produzido aí e depois expandido para o mundo inteiro, os conhecimentos produzidos hoje nos Estados Unidos. Mas a gente fica centrado nesses conhecimentos como se eles fossem os únicos. Eurousacentrismo quer dizer isso, quer dizer, são as construções, as criações, as produções que têm a sua matriz na Europa, nos Estados Unidos, aquelas que significam melhor a modernidade, aquelas que significam progresso, aquelas que fazem avançar. Tudo demais é meio de segunda categoria, ou são primitivos, ou ainda não chegaram lá, mas vão chegar lá. Por exemplo, isso fica muito claro quando a gente fala em desenvolvimento e subdesenvolvimento. Onde estão os países desenvolvidos? Os países desenvolvidos são os países europeus, são os Estados Unidos, Canadá e tal. E onde estão os subdesenvolvidos? Na América Latina, na África, em algumas partes da África. Quer dizer, e sempre a gente quer chegar lá. Então, você tem um modelo único, um modelo único de trajetória histórica, um modelo único de maneira de conceber os conhecimentos, de maneira de se considerar que vamos construir a modernidade e o progresso, né? E tudo demais é desvalorizado. Então, isso também a gente recai na mesma coisa. Na educação intercultural, a gente questiona essa perspectiva euro-usacêntrica, procurando incorporar muito mais outras tradições nos processos educativos. Empoderamento é a tradução de uma palavra americana, empowerment, né? E muitas pessoas não estão de acordo com essa tradução, ou acham que a tradução é pobre, ou que ela pode permitir uma interpretação que não é a verdadeira, que é que tem umas pessoas ou uns grupos que empoderam outros grupos. Mas o empoderamento não é isso. Empoderamento são processos sociais que vão favorecendo que pessoas e grupos sociais vão descobrindo sua potência, seu poder que eles têm. Não é que alguém lhes vai dar poder. Eles vão descobrindo o poder que eles têm, poder de agência na sua própria vida, poder de intervenção na sociedade, poder de mobilizar processos transformadores e, portanto, terem sujeitos plenos e cidadãos e cidadãs plenamente engajados nas práticas sociais. Então, empoderamento, a educação intercultural quer promover processos que favoreçam esse empoderamento, quer dizer, que desenvolva essa capacidade das pessoas e dos grupos de acionar suas potencialidades, de ser agentes e de procurar ser sujeitos plenos nas sociedades em que a gente vive. Globalização Globalização, você vê que essa palavra está em plural. A gente está muito mais, talvez, acostumado a ouvir falar da globalização em singular. E a globalização em singular parece que existe um único processo de globalização com uma única lógica que está aí, que impera e que domina na sociedade que a gente vive. Por colocar no plural, aí obedece principalmente alguns autores, como é o Boaventura Souza Santos, que distingue diferentes processos de globalização. O Boaventura distingue, fundamentalmente, duas dinâmicas de globalização. Uma de globalização de cima para baixo, que ele chama, e que ele chama de globalismo localizado, ou localismo globalizado, ou as globalizações de baixo para cima, que ele chama de processos insurgentes ou de processos do patrimônio comum da humanidade. Então, o importante é a gente perceber que existem globalizações que vão na linha do eurocentrismo, do eurousacentrismo, da colonialidade, de construir novos processos de colonialidade no mundo que a gente vive. E que tem a ver com a sociedade de consumo, tem a ver com a sociedade mediática, que atravessa todas as sociedades que a gente vive. Mas existe uma outra globalização, uma globalização que nasce das pessoas, que nasce da sociedade civil, que nasce das organizações sociais. O Fórum Social Mundial foi um espaço, ou é um espaço, que quer visibilizar essa outra globalização, e que, portanto, quer ser um espaço onde os grupos que estão procurando construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais que reconheça as diferenças, que não queira ter um padrão único, que é imposto a todos como um padrão desenvolvido, moderno e verdadeiro. Esses processos de globalização articulam redes no plano internacional. Isso é muito evidente na área ambiental, onde a gente vê uma globalização contra-hegemônica, que vai continuamente estar questionando e problematizando questões relativas ao meio ambiente no mundo que a gente vive. Homogenização cultural é um processo que está ligado ao que a gente falou anteriormente. Nessa globalização hegemônica, você tende a promover um único padrão cultural. que, por exemplo, impressiona a gente ver alguns shopping centers que você pode ver em qualquer parte do mundo. Eles têm as mesmas lojas com os mesmos padrões estéticos, os mesmos produtos e tudo. Então, que visam e que a gente considera que é o bom, o verdadeiro. Eu li esse fim de semana ali no jornal que uma loja que abriu, em Ipanema, abriu para vender um tênis de marca que custava R$ 1.100 o tênis. Eles, em uma hora, venderam aqueles tênis todos que eram de uma marca internacional. Então, você tem uma homogenização cultural. É importante usar esse tênis de marca. E essas marcas passam pelo mundo inteiro e tendem a padronizar gostos e desejos das pessoas. Então, essa globalização hegemônica tende a uma homogenização cultural. Mas é verdade também que a gente percebe que a globalização não só tende a homogenização cultural, ela desperta também a diferenciação. Quer dizer, desperta um movimento de afirmar o próprio, de afirmar o diferente. Então, essa homogenização cultural, a gente não pode entender como ela sendo uma coisa que não tem nenhuma brecha. É forte o processo de homogenização cultural, mas ele também enfrenta essas resistências e essas insurgências de grupos que estão afirmando outras lógicas culturais. Talvez o mais sério para nós, pelo menos para mim que sou educadora, é que a escola muitas vezes é vista como uma instituição privilegiada para a homogenização cultural. Quer dizer, a escola visa a padronização, a homogenização de todos os seus alunos, a começar pelo uniforme, olha a palavra, aos processos de avaliação. Então, essa homogenização, ela invade também a cultura escolar, e a cultura escolar muitas vezes é uma cultura homogenizadora. Para a educação intercultural, é importante a gente reconhecer essa realidade, para fazer trabalhar em cima dela, para poder, vamos assim, refletir criticamente, mostrar como é que essa homogenização é construída e como é que a gente pode fazer para que realmente a sociedade e a escola sejam muito mais plurais. Identidade cultural é uma expressão que nos remete à nossa maneira de ser, de cada um de nós. Mas, normalmente, a gente não está muito acostumado a pensar em quem somos nós culturalmente. Nos cursos que eu tenho dado, eu várias vezes peço aos alunos para escreverem, dizem que o professor gosta sempre de passar redação, então vou passar uma redação. Minha identidade cultural. E é muito comum que as pessoas tenham muita dificuldade de responder. É muito comum as pessoas dizerem, eu nunca pensei nisso. Eu sou capaz de dizer a minha personalidade, eu sou extrovertida, eu sou introvertida, eu sou mais a chave psicológica. Mas, como é que eu me construí culturalmente? Quais foram as grandes influências que eu tive culturais na minha vida, que permitiram que eu fosse criando identificações com determinados grupos, propostas, isso? Isso é muito mais difícil, porque a gente não está acostumado a isso. Mas é importante a gente tomar essa consciência de que nós também somos culturalmente construídos e que essa identidade cultural é dinâmica, ela vai sendo mobilizada a partir dos processos de identificação que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, não é que a identidade cultural seja uma coisa estática. E é muito importante a gente não cair nessa armadilha que, às vezes, ao descobrir determinadas marcas de a própria identidade, cair num certo essencialismo identitário. dizer que os negros são assim, as mulheres são assim, os indígenas são assim. Não. As identidades culturais são sempre processos dinâmicos que estão sendo continuamente revisitados e novas identificações vão surgindo e a gente vai sendo cada vez mais conscientes dos nossos processos de constituição. Esses processos se dão no plano individual, mas também se dão no plano coletivo. Então, tem grupos que vão construindo uma identidade cultural própria. Por exemplo, na sociedade brasileira atual, os quilombolas têm uma identidade cultural própria, mas é uma identidade dinâmica. Uma amiga minha sempre diz, mas quilombola não é igual ao quilombola daqui, do quilombola do Piauí, do quilombola de lá. Quer dizer, a pluralidade, também existe uma pluralidade em modos de ser quilombola, uma pluralidade em modos de ser indígena, uma pluralidade em modos de ser mulher. Mas é importante que a gente perceba que nós temos uma construção cultural, que nós temos que ter consciência dela e que ser capaz também de reconhecer esses processos de construção cultural nos outros e nos diferentes grupos sociais. Uma dinâmica, em geral, muito interessante é quando as pessoas socializam suas diferentes trajetórias culturais num grupo ou os grupos socializam seu processo histórico de construção. Isso, em geral, é extremamente enriquecedor e a gente percebe essa dinâmica tão positiva da construção da identidade cultural. Igualdade e diferença, essa é uma tensão fundamental no mundo atual. Eu considero que, possivelmente, é uma das principais tensões que a gente enfrenta no mundo atual. A modernidade foi toda ela construída a partir, fundamentalmente, da afirmação da igualdade. Todos somos iguais diante da lei, todos queremos ser iguais. E a igualdade é o baluarte da construção da democracia, da construção da cidadania. É nisso que nós fomos formados. E, certamente, isso é um grande legado e tem uma importância muito grande na história da humanidade, na nossa história, no caso brasileira, e de cada um de nós. Mas tem um autor, que é o Antônio Flávio Perruti, que tem um livro que chama Ciladas da Diferença, onde ele coloca o seguinte. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? E ele diz que, parece que até os anos 40, 50, toda a nossa energia era para afirmar a igualdade. Mas, a partir daí, os movimentos sociais, os movimentos identitários, começaram a pautar muito a questão da diferença. Então, parece que, hoje em dia, nós não estamos querendo ser tanto iguais como queremos afirmar a diferença. Ele diz, the right to be different, como diziam os americanos. Eu parto da posição de que o importante é você articular a igualdade com a diferença. Que, de fato, a igualdade não se contrapõe à diferença. A igualdade se contrapõe à desigualdade. A diferença se contrapõe à padronização. Então, o nosso grande desafio é promover a igualdade, combater todas as desigualdades, mas respeitar as diferenças e valorizar as diferenças e, portanto, questionar a homogeneização e a padronização. Então, articular essas duas dinâmicas, a dinâmica da igualdade e a dinâmica da diferença, é uma coisa fundamental. E, voltando a um dos autores que referencia o trabalho do nosso grupo de pesquisa, que é o Boaventura Sousa Santos, ele tem um que a gente já chama de um mantra, que eu acho que sintetiza muito bem essa tensão entre igualdade e diferença. Ele diz, nós temos o direito de reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza e temos o direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, é nessa tensão que a gente tem de trabalhar. E isso também na educação. Na educação isso é fundamental. O que significa trabalhar essa articulação entre igualdade e diferenças nos processos educativos é um grande desafio da educação intercultural. Intraculturalidade Intraculturalidade é um termo que, no Brasil, ele não... praticamente é desconhecido, ou só muito recentemente apareceu. Alguns autores dizem que a sua origem está na Bolívia, num autor que chama Félix Patti, que foi o primeiro indígena a se tornar ministro da Educação na Bolívia. E ele criou esse termo para manifestar que a intraculturalidade é a valorização da própria educação, da própria cultura. A valorização, o reconhecimento, a potencialização da própria cultura. E que isso era muito importante porque, se você entra no diálogo intercultural sem uma cultura própria bem afirmada, pode diluir e pode ser que essa interculturalidade, de alguma forma, termine num processo de colonização. Então, essa articulação entre intraculturalidade e interculturalidade passou a ser fundamental. Tem alguns autores que dizem que primeiro tem de ser intraculturalidade para fortalecer o sujeito, reconhecer sua própria cultura, se sentir forte para poder entrar no diálogo intercultural. Eu acho que esse negócio do primeiro e o segundo não funciona muito. O que eu acho é que, nos processos de interculturalidade, a intraculturalidade é um componente. Quer dizer, no processo de interculturalidade, você tem de reconhecer a especificidade das culturas que entram naquele processo e valorizá-las. Então, não existe propriamente uma contraposição entre intraculturalidade e interculturalidade, mas são dois processos que têm que estar continuamente articulados. Agora, eu acho que é importante essa categoria de intraculturalidade, quer dizer, o reconhecimento, a valorização e o potenciamento do próprio, da própria identidade cultural, sempre numa perspectiva dinâmica e não estática e rígida, e a capacidade de dialogar com outros e também que os outros reconheçam essa riqueza da sua própria cultura. Nós viemos conversando já sobre a questão da interculturalidade. Mas essa também é uma palavra polissêmica. Ela pode admitir diferentes sentidos. tem pessoas que acham que o simples fato de eu conhecer uma pessoa de outra cultura, já a interculturalidade está presente ali. Mas isso é uma visão muito do senso comum da interculturalidade. A professora Catarina Walsh, que tem trabalhado bastante esse tema, ela distingue três perspectivas da interculturalidade. A primeira, talvez na linha do que eu falei antes, é o que ela chama relacional. A interculturalidade tem que ver com uma relação interpessoal entre pessoas que pertencem a culturas diferentes. Então, é importante você desenvolver essa relação interpessoal para superar as questões de preconceito, de discriminação, de tudo. Mas tudo fica no plano interpessoal, de melhoria de relações interpessoais. Em vários países existem projetos que são voltados para isso, para melhorar as relações entre crianças ou adolescentes que são oriundos de diferentes culturas. Mas que fica aí, não para daí. Ela distingue também, além dessa visão relacional, uma visão que ela fala da interculturalidade funcional. Quer dizer, uma interculturalidade que é funcional ao sistema vigente. ela disse o seguinte, não em vão muitos organismos internacionais e várias políticas públicas de diferentes países estão colocando, pautando a interculturalidade como parte da sua agenda. Mas essa interculturalidade, ela visa criar maior coesão social, diminuir os elementos de conflito que possa haver na relação entre pessoas e grupos socioculturais. mas ela não coloca em questão a estrutura na qual essas relações se dão. Ela não coloca, não tem uma perspectiva estrutural, que é exatamente a perspectiva do que ela vai chamar interculturalidade crítica. Interculturalidade crítica não se reduz a relações interpessoais, não se reduz a uma questão de minimização de conflitos. ela coloca em questão as relações de poder construídas numa sociedade, no mundo atual, que privilegia determinados sujeitos e saberes e práticas em detrimento de outros. É isso que ela vai colocar como base. A base da interculturalidade crítica não pode ser reduzida a uma dimensão interpessoal, nem uma dimensão de redução de conflitos sociais. Ao contrário, muitas vezes a interculturalidade crítica, quando ela entra na lógica social, ela gera desconfortos e muitas vezes conflitos. Mas são conflitos que vão levar à transformação da sociedade na perspectiva de uma sociedade mais democrática. Justiça cognitiva é uma expressão utilizada também pelo Boa Ventura Souza Santos. Normalmente, quando a gente fala de justiça, a gente tem muito atrelado à questão da justiça social. Quer dizer, em países como o Brasil, que tem uma enorme desigualdade social, você tem de promover uma justiça social. Quer dizer, maior acesso de populações que têm esse acesso negado a bens e serviços da sociedade. Maior distribuição de bens e serviços na sociedade. Então, a palavra justiça fica atrelada ao termo da justiça social e, quando muito, da justiça econômica. Melhor distribuição de renda, por exemplo. Já o Boa Ventura diz que a justiça é algo muito mais amplo. Tem de lutar pela justiça social e pela justiça econômica, mas também tem de lutar pela justiça cognitiva. O que seria isso? Pelo reconhecimento dos diferentes conhecimentos que são produzidos no mundo por diferentes grupos sociais. Quer dizer, a justiça também tem uma dimensão epistemológica e cognitiva. E isso é fundamental para os processos de educação intercultural. É muito comum, por exemplo, eu tenho visto em vários debates que têm participado, que as pessoas se perguntem. Vocês estão falando de interculturalidade, da diversidade cultural. Mas, em países como o Brasil, não é muito mais importante você falar da desigualdade social? E como, de alguma forma, está dizendo isso não é... Quer dizer, essa questão cultural, de alguma forma, não é uma questão derivada da desigualdade social? E a gente sempre diz... Não, essas duas coisas têm que estar articuladas. A pobreza tem cor, a pobreza tem sexo, a pobreza afeta mais determinados grupos que outros grupos. Quer dizer, a gente não pode desarticular as questões sociais das questões culturais e das questões epistemológicas nesse sentido. Então, justiça cognitiva visa não somente uma justiça cognitiva, é afirmar uma justiça social e econômica que incorpore também a dimensão epistemológica. Até agora, nós temos falado o tempo todo de interculturalidade, de educação intercultural, mas não tocamos na questão do multiculturalismo. Na América Latina, às vezes, se contrapõe. Se contrapõe multiculturalismo e interculturalidade. E se afirma que o multiculturalismo está muito referido a uma tradição anglo-saxã, e está muito mais próprio dos países anglo-saxões, que se limita a afirmar a pluralidade de grupos que existem em uma determinada sociedade. e, às vezes, assumem políticas de que esses grupos possam existir nessa sociedade, mas cada um no seu espaço determinado. Há países e há cidades famosas no mundo que estão diversificadas, por bairro chinês, bairro tailandês, bairro não sei mais quanto. A pluralidade existe, mas essa pluralidade, de alguma forma, gera uma série de localizações para cada um dos grupos sociais. E esses autores assimilam ou entendem que o multiculturalismo é isso. E, portanto, dizem que essa não é a nossa posição. Mas, na verdade, também os autores que trabalham com multiculturalismo apresentam muitos tipos de multiculturalismo. Eu tento sintetizar esses tipos de multiculturalismo em três grandes blocos. Um é o multiculturalismo assimilacionista, que seria dizer que a sociedade é plural, nós queremos promover uma democratização de oportunidades para todos, então, nós vamos reconhecer esses todos, ela é plural, mas todos têm de adquirir essa cultura comum. Então, eu vou provocar uma série de políticas que são assimilacionistas. Quer dizer que os considerados diferentes têm de assumir aquela cultura hegemônica, própria daquele lugar, daquele país, daquela nação, e para serem plenamente identificados nessa sociedade. Atualmente, por exemplo, em países europeus, com toda essa vaga dos refugiados e de tudo, o recrudescimento de políticas assimilacionistas tem sido muito forte. Quer dizer, para estar aqui nesse país, para estar aqui nessa cidade, vocês têm de adquirir a impronta própria desse país. Então, esse seria um multiculturalismo assimilacionista. Eu reconheço a pluralidade, mas quero incorporar essa pluralidade toda a partir de uma visão comum, hegemônica, que quem quiser estar aqui tem de adquirir. O McLaren tem uma expressão forte que diz se você quer entrar na turma, você tem de se desracializar. Para entrar na turma, tem de se desracializar. O outro seria o multiculturalismo diferencialista, que é um pouco o que muitos autores latino-americanos reconhecem. Reconhece que tem pluralidade de grupos e pluralidade de culturas, mas que cada cultura tenha seu espaço e fique no seu espaço próprio, e tenha suas instituições, inclusive instituições próprias, sua escola, seu hospital, o que for, tudo próprio daquela cultura, daquele grupo cultural. E o que chamamos de multiculturalismo interacionista, que seria... Não, a gente tem de procurar não só reconhecer, mas provocar a relação entre essas diferentes culturas. Isso seria a interculturalidade. Só que essa relação entre cultura, como a gente já viu, a interculturalidade também pode ser funcional, pode ser relacional ou pode ser crítica. Não basta reconhecer que existe pluralidade, não pode limitar a coisa a uma perspectiva assimilacionista. Tem de reconhecer essas diferenças e colocar essas diferenças em diálogo. Eu vou falar dessas políticas de reconhecimento articuladas com o que vem depois, que são políticas de distribuição. porque a gente volta àquela matriz da igualdade e da diferença. Quer dizer, políticas de redistribuição estão voltadas para afirmar a igualdade. Se você vive numa sociedade muito desigual como a brasileira, você pode desenvolver políticas de melhor redistribuição de renda, de melhor redistribuição de acesso a determinadas coisas, e bens e serviços e fazer uma redistribuição. Políticas de reconhecimento estão muito mais na ótica cultural. Quer dizer, você reconhece os diferentes grupos, as suas culturas, as suas especificidades, valoriza. Então, redistribuição e reconhecimento não podem ser vistos também como duas coisas contrapostas. Nós já vimos que tem grupos que sim, que contrapõem. Não, o importante são as políticas de redistribuição. Vamos lutar pelas políticas de redistribuição. Reconhecimento, vamos ver. Depois de ter feito a redistribuição, nós vamos pensar no reconhecimento, como se pudesse isolar essas duas coisas. E a outra coisa é... Existe uma autora que eu gosto muito, que é a Nancy Fraser, que defende muito essa questão da importância da articulação entre políticas de redistribuição e políticas de reconhecimento. Quer dizer, que redistribuição e reconhecimento são duas caras de uma mesma moeda e que, se você quer trabalhar na perspectiva de uma sociedade mais democrática, você tem que articular redistribuição e reconhecimento. Relativismo cultural é uma expressão muito cara aos antropólogos. Eu acho que é muito bom a gente aprender com ele. O que quer dizer o relativismo cultural? É você não olhar o outro culturalmente diferente a partir dos seus próprios parâmetros e estar continuamente fazendo juízos sobre ele. Então, eu olho o outro, estou sempre comparando. Eu sou o centro, as minhas referências são as que valem, e os outros estão sempre confrontados com essas diferenças, e eu estou sempre julgando a partir daquilo que é bom ou que é reconhecido por mim. Então, o relativismo cultural permite você tentar, eu digo tentar porque isso nunca a gente consegue plenamente, se aproximar dos outros culturalmente diferentes, sejam pessoais, sejam grupos, procurando olhar a realidade a partir deles e não a partir dos nossos próprios referentes. Isso é sempre uma tarefa muito difícil. Os antropólogos falam de relativizando, vamos relativizar o próprio para ser capaz de alguma forma de entender melhor outras realidades diferentes a partir dos referentes delas e não dos referentes nossos. No entanto, isso é fundamental para os processos sociais e os processos educacionais. Vou dar aqui um exemplo de uma escola que me contaram, que era uma criança que criou uma série de problemas na sala de aula, a professora chamou ele lá na frente e disse ''Por que você fez isso? Por que você não sei mais quanto?'' E a criança deu uma bronca grande na criança e olhava o tempo todo para o chão. E a professora dizia ''Olha para mim, olha para mim, olha nos meus olhos, não sei mais quanto'' E a criança estava o tempo todo no chão. Aí já a professora disse ''Eu vou te levar para a direção porque você está me desrespeitando, né?'' ''Eu vou te levar para o cabinete da diretora para ela te botar de castigo, porque além de fazer tudo o que você fez, eu falo com você, você não me olha no olho e não me encara''. Aí a criança foi lá para o gabinete da diretora. Aí a diretora falou com a criança e disse ''Mas por que você fez isso e tal?'' E a criança o tempo todo olhando para o chão. E a criança o tempo todo olhando para o chão. Aí já descansaram, chamaram a mãe da criança e contaram toda a história da mãe da criança. Aí a mãe da criança virou e disse ''Sabe o que acontece?'' Na nossa comunidade, quando uma criança é repreendida por um adulto, ela não pode olhar nos olhos do adulto. Isso é que é falta de respeito. Se ela olhasse nos olhos, ela estava enfrentando. Mas ela, nessa comunidade, olhar para os olhos, abaixar a cabeça, ao contrário, é um sinal de respeito e não um sinal de desrespeito. Então, a gente vê que a gente pode interpretar determinados comportamentos de uma maneira muito diferente segundo o contexto cultural onde esse comportamento está inserido. Então, ser mais sensível para perceber essas questões é uma coisa fundamental para a sociedade que a gente vive e para a escola. Na escola acontece muitos fatos como o dessa criança. Talvez aconteça um pouco rapidamente, um pouco estereotipado. mas muitos casos desse tipo onde você tem aí diferentes padrões culturais que entram em diálogo, mas que não são capazes de entender a partir do outro e não a partir disso. Então, acho que para nós, educadores, é fundamental, quando a gente lida com realidades muito diferentes daquelas que são as que a gente está habituado a viver, para você desenvolver essa capacidade do relativismo cultural, que é a capacidade de entender os processos e os comportamentos a partir dos referenciais do outro e não dos próprios. Aqui, eu não vou falar, mas fica essa provocação para vocês de aprofundarem nisso que se vem chamando de estudos subalternos. Tanto os estudos subalternos construídos na Índia, quando construídos os estudos subalternos latino-americanos, e atenção, eles têm entre uns e outros. Mas a subalternidade, na perspectiva da interculturalidade, eu vejo principalmente como processos de inferiorização de determinados grupos sociais, que são considerados dependentes, que são considerados sem capacidade própria e que, portanto, têm sua presença na sociedade, é uma presença muito inferiorizada em todos os sentidos. Então, reconhecer esses processos de subalternização que existem na sociedade e ser capaz de tomar consciência desses processos e provocar outras dinâmicas de empoderamento dessas populações é fundamental. Quer dizer, a subalternidade para a interculturalidade é algo que tem de ser questionado, que tem de ser problematizado, que tem de ser superado e tem de ser reconhecido como uma construção histórica de longa duração, que tem muito que ver com o processo de colonização, escravização da nossa sociedade. Essa expressão a gente vai ter de remeter de novo ao nosso amigo, o professor Boaventura Souza Santos, porque ela se situa no âmbito do que ele chama do diálogo intercultural, e que ele diz que para um diálogo intercultural autêntico, você tem de promover o que ele chama de uma hermenêutica diatópica. Quer dizer, você vai promover processos de interpretação entre diferentes culturas ou grupos culturais, se são dois, seria diatópico, que tem topóis, quer dizer, lugares referenciais e algumas a priori diferenciadas. Então, no diálogo intercultural, você vai fazer uma hermenêutica diatópica, e essa tradução intercultural não é uma tradução linguística, que é de uma palavra para outra outra palavra. Você tem de reconhecer determinados conceitos ou determinadas realidades de uma cultura e de outra cultura e ver que pontes e sinergias você pode fazer entre eles, sabendo que um não é sinônimo do outro, mas o que você pode apresentar de diferentes aproximações entre categorias que são próprias de uma cultura e categorias próprias de outra cultura. Quer dizer, por isso ele diferencia o que ele está chamando de tradução intercultural do que seja uma tradução linguística. Não é uma questão de palavras, é uma questão de entender determinados sentidos de uma cultura e de outra cultura e que pontes e sinergias você pode estabelecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Conceito de direitos humanos. Você vai dizer, conceito de direitos humanos, ser típico da cultura ocidental. Alguma outra... Então, não existem, em outras culturas, algum sentido dos direitos humanos? Com essa palavra, com isso tudo não existe. Mas você pode... Por exemplo, nas culturas andinas, o conceito de bom viver tem elementos, tem sinergia com a questão de direitos humanos. Você não está fazendo uma tradução nesse sentido, não estou traduzindo. Direitos humanos aqui é bom viver. Não, não é isso. Mas você está procurando ter um pé nessa cultura, nesse caso a cultura ocidental, nesse caso das construções dos povos andinos, ver sinergias, aspectos que podem, de alguma forma, criar pontes entre uma cultura e outra cultura. Isso ele chamaria de tradução intercultural. Nós, principalmente nós, ocidentais, próprios da cultura ocidental, nós estamos muito acostumados a falar no universal. É quase que a cultura ocidental, muitas vezes, é apresentada como uma cultura universal. Então, os valores da cultura universal, direitos humanos, democracia, o mundo abastecido tal, apresentados como próprios da cultura universal. Então, o universal, muitas vezes, é visto essencializado e é visto como algo que tem de estar presente e ser assumido por todos. Também os conhecimentos, os conhecimentos científicos, os conhecimentos sistematizados, até os conhecimentos próprios da cultura ocidental, como os conhecimentos universais. É muito comum a gente dizer que a escola tem de ensinar os conhecimentos universais. Mas já não se pergunta pela construção da universalidade. Como é que essa universalidade foi sendo construída? Por que que essa universalidade, no fundo, a universalidade, a gente pode dizer que é uma particularidade que se atribuiu uma função de universal. Quer dizer, a cultura ocidental é cultura ocidental, é cultura ocidental europeia e tal. É particular, portanto. Mas se atribuiu um valor de universalidade que tem de ser difundido no mundo inteiro. Então, o universalismo é isso. É você acreditar que existe, ou que você afirmar que existe um modo de entender a vida, um modo de entender a realidade, um modo de explicar uma produção científica e tal, que ela é válida e ela é a verdadeira e deve ser difundida no mundo inteiro. Porque ela é própria do ser humano. Pior ainda é quando essa universalidade está sentada numa visão, vamos dizer assim, ontológica e essencialista do ser humano. Então, na perspectiva da interculturalidade, a gente questiona essa visão de universalidade. Mas, então, qual é o grande problema que sempre incomoda todo mundo? Vai cair no relativismo e o relativismo muitas vezes é visto... Então, vale tudo? Não. Eu acho que a gente pode falar em que você tem de construir uma realidade, eu prefiro não usar a palavra universal, mas transcultural, mas essa realidade transcultural daquilo que é comum vai ter de ser construída no diálogo entre as diferentes tradições culturais. É nesse diálogo que a gente vai descobrindo e afirmando algo comum e algo para todos, mas entendendo esse algo comum para todos sempre como algo histórico e dinâmico e que está continuamente sendo reconstruído. E aí E aí E aí E aí E aí E aí